Fala galera, belezal, começamos mais uma super aventura pessoal aqui na área hoje vamos mais uma vez fazer um super camping na grande base das capivares então pessoal, as primeiras impressões já estão começando aqui já, o barco já está pronto já com o motorzinho aqui no lugar, hoje aqui vamos testar ele pela primeira vez esse motor que foi adquirido recentemente para fazer essa travessia com ele e um grande camping com pernoite, como vai ser esse acampamento e estamos por aqui com o nosso irmão Emanuel e o grande Edvaldo Senna aqui dos Faca na Peixeira, Selva, Selva Guerreiro e aí, como é que vai ser essa aventura de hoje aqui, conta aqui Emanuel hoje vai ser mais rápido, com certeza vai ser mais rápido motozão, o barco vai funcionar bonito aí está sério, hoje aqui eu vou fazer a filmagem todinha ela em pé, vai ser diferente esse vídeo hoje que eu estou querendo ver como é que fazer uns testes aqui no canal mas vai ficar interessante aqui as nossas vivências então acompanha com a gente lá que o negócio vai acontecer vai ficar bem interessante aqui os vídeos e vai ser massa essa grande vivência com essas duas férias aqui na área aquele que não for no barco vai nadando atrás para ver se chega mais ligeiro é a canoa furada, a gente tirando água e vai amarrado, assim vai simbora galera, é aquela velha selva começando mais uma aventura começando mais uma aventura galera começando a sair daqui ó, da margem e a aventura que eu estou sério na feira aqui ó que eu estou saindo comenta Emanuel aqui dando um talento aqui já com o motor ligado já já eu vou botar para remar já está remando, já está saindo ó o motor aqui é de primeira, tem força não? eu posso sentar ali na frente, nesse ponto da frente aqui ele é para caiaque, ele tem bastante somente sim, amigo, sim vira para essa aqui, essa ferramenta Fala galera, acabamos de chegar pessoal né, começamos aqui né, fazer mais um acampamento né vamos mudar a paz, devagarinho, as pessoas estão espalhadas a gente vai dar uma tenda, tudo aqui em barraca tudo certinho, beleza? acompanha a gente aqui que estamos começando já iniciar aquele velho fogo, mateiro né para a gente começar a fazer aquele rango da gente que não pode cortar olha só aqui, o grande Edvaldo preparando dessa vez o fogo aqui ó faca na peixeira é selva e Emanuel ali dando para entrar nos pratinhos deixando topzera das galáxias e é assim as nossas primeiras impressões aqui do nosso primeiro fogo mais uma vez aqui relembrar da aventura na tenda das capivárias vamos embora era o peixinho aquele velho assado que a gente pegou lá do outro lado lá com Emanuel, Edvaldo aqui pegaram e olha só o pronto tá fartando um negócio desse, não tá né carrinho olha aí ó é só o que vai ficar daqueles peixes todos vai passar, Gabriel vou deixar também aí, deixar o cavalete aí é, Edvaldo vai cantinho, tá ligado? Ah, tu vai também, Márcio? Quem não tá limpo, o lado esquerdo vai simbora Se ele tá subindo é pra descer E aí pessoal, nova aventura na barragem de Carpina, Faca na Peixeira em Prado e Aventureira, acompanha aí Fala galera, olha só, a gente por aqui, olha, é Manoel, Faca na Peixeira junto com o Vlado Aventureiro Juntos aqui na área e agora vamos voltar para a base, né? Lá do outro lado Olha como é que tá aqui, o ponto só Ligar o barco Vamos ligar o barco aqui e partir galera, pra gente poder ir pra casa No caso, para a nossa base, fica lá só de boa A gente tá escurecendo Ainda já ligou aqui o bichinho Vamos embora Aventura! Galera, olha só pessoal Chegamos aqui na base, acendo as capas de base Por hoje, né? Com muitas atividades A gente trabalhou bastante hoje aqui Capinou Atrás de madeira Ajeitando aqui uma coisa ou outra Vendo uma trilha Poxa, o que deu pra fazer foi isso no momento Mas tá massa, né? Pelo menos tá Uma grande base aqui devagarinho Né? Isso aqui vai ficar topo ainda Isso aqui a gente vai Moldar isso aqui ainda Muita coisa pra fazer A gente tem muito projeto massa aqui Pra gente trabalhar aqui e botar pra frente Beleza? Aí estamos aí, focando devagarinho Né? Isso aí, Manuel É isso aí, Vlade Vamos nessa, né? Pegar o A luta, né? E deixar Pronta essa base aqui topzera É isso aí, galera E agora eu vou montar aqui o meu barraquinho Pra deixar tudo certo e Aquele velho rango pra frente Aquele cafezinho, né? Que não pode faltar Vamos nessa! Selva! Como é, Vlade E a gente não pegou nem madeira Olha! A gente por aqui, galera Só de boa agora No descanso aqui É Acampamento já pronto Finalizamos aqui Quase agora há pouco, né? Botando as muriçoca pra correr É, que a muriçoca aqui é boa É, mas a aventura é boa Né não? É É topzê, né não, Manuel? É demais É a melhor que tem Olha, e aquelas luzes no final É o outro lado da barragem Tá em tu? É água É água Daqui até aquelas luzes É água até E aqui na ilha É selva É selva selvagem mesmo aqui Vocês querem sentir a emoção Venha com a gente aqui Pra fazer aqui o camping Na base das capivares Né, Manuel? Entre em contato com o Vlade Aventureiro Que ele organiza uma turma legal Organiza com os amigos aí Pra vim conhecer Vamos embora juntos, né? Pra essa aventura aqui É Pra vocês contemplar É, pescaria Passeio de barco E acampamento selvagem É isso aí E muita muriçoca É, mas agora já estão indo embora Agora vamos lá É assim ó Tudo prontinho aqui ó Pra gente passar o grande pé Noite pessoal Miseríssimo, né? Vamos embora Vamos embora Tchau 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 É Barco Promete com tudo Pode ter certeza Vai ser massa Henrique depois e mais pra frente Então Vamos embora né E a brincadeira não acabou Selva Fala galera Beleza A gente tá indo aqui pessoal E simbora Pra pegar aqui Guardar as coisas no carro Estamos no caminho correto Aqui ó Manoel aqui, o motor com test drive é desse jeito muito massa aqui, só navegando olha aqui a aventura de hoje em que a gente não tem como parar já já Zemidou Agreste até você Selva! fala galera estamos por aqui no passeio de barco esquerda é Manoel fazendo aqui a aventura acontecer estamos com o nosso irmão aqui Jó aqui na área juntos e misturados estamos juntos e o nosso plano agora é para grandes M.I. é uma parraga para que a gente fale assim é uma massa legal para que a gente fale a aventura acontecer estamos aqui no rio Cotumbuba fazendo esse passeio nessa aventura ir lá para a barragem né fazer esse passeio dá essa moral aí para ajeitar o like estamos juntos é isso aí pessoal se inscreve lá compartilha junto com essas aventuras conectas Manoel Faga da Peixeira e Flávio Aventureiro junto e o grande Jó aqui na área fazendo a aventura junto aqui na parceria estamos juntos Selva olha só olha só fala galera acabamos de chegar aqui Zeli do Agreste olha uma aventura por aqui fiz tudo hoje de barco na Vecinha hoje topzera das galáxias muito massa e hoje aqui como vieram visitar por aqui também pescadores na área aqui muito massa olha aí pessoal isso aqui é o novo barco de Zemi do Agreste né um super barco maior do que o outro que a gente adquiriu com ele mas em quatro dias ele fez essa essa grande lancha como se diz a história é enorme muito massa aqui as novas aventuras que virão pela frente com essa ferramenta olha pessoal olha só o barcozinho teve que dar uma uma melhorada aqui na questão da base do motor né pra apoiar mais ele aqui o nosso irmão Zemi aqui dando uma força aqui pra gente né melhorar pra gente botar o motorzinho no lugar certo e vai ficar legal dizia que tava também bastante mas agora fica certo né Zemi exatamente estamos ajeitando aqui o barquinho de Emmanuel faca na peixeira é isso aí pessoal já já tem mais aventuras aí pra gente aí olha aí topzera botou no lugar funcionando com o Zemi do Agresto que testaram aqui e aprovado é isso aí mandou por aqui na área fico levantado do barco afirmado testado e aprovado abe fica mais vou botar dentro não é que você se sente tem que se preocupar é um patamar né né no